Bora! Onde é que queres ir? Onde é que queres ir? Tá bem Ou queres ir puxar um ovo? Poison? Poison? Eu vou, eu vou Ah, e o turtle lag? Certo pra quê? Não treco pra nada porque não era fertilizado Era normal Tem que ser um ovo bom, eu tenho que chamar ovo fertilizado não sei o que Olha, tem aqui um Poison, o Ivan já O que está a fazer? Queres um arco ou um arco? Não, é difícil domar o arco O teu irmão domou? O teu irmão domou? O meu arco do Pelero? Sim, só dá, só dá com o Franco e Euron Onde é que vais? Vais almoçar? Se for? Eu caí na lava Foda-se O humano vai morrer Acho eu Tá tipo num vulcão Se tiver um sito que eu não siga É Não é na ravina Calma, não é na Ravina? Tá, mas não é na Ravina. É mais tipo... Nós vamos ficar os ovos basicamente. Eu tava a ser... Eu consigo fazer mais manas por isso. Mas o rote do mana que tu tinhas era o mais importante. Não, não era. Eras tu que tinhas a dizer semana. Não, mas tu não vai ser a semana. Ah, ops. Se eu morrer a culpa é tua. Não, vai só. Tô a ir. Se eu morrer na farmada consigo buscar o lute de lá mesmo. Mas não, tá tudo a survo a Ravina. O que é que tu mais tá a fazer? Eu fui a uma base. E tava lá torretas. Eu consegui fugir antes que elas matassem. Fui a base do gajo. Tinha, tinha que entender o que torretinhas. Torretas fofinhas. Que eu não entendo. Eu caí na lava. Só que o mana caiu. Eu não. E eu morri à toa. Por isso joguei burro. Diz que o mana não vai morrer, por favor. Diz que o mana não vai morrer, por favor. Vou estar aqui para chegar lá mesmo quase. E o mana não vai morrer, mas não vai morrer. Tá a apostar nisso. Ohhhh. Mas tem um avião muito rápido. Não tenta não cair na lava. Se tu me cair na lava eu também morres logo. Isto é, instantaneamente, literalmente. Tipo, morres logo, tipo, instantaneamente. Ok, tu a chegar. Tô no local. Equipe-se aí. Tô no local. 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 É, mas é impossível evitar-me ficar com isso tudo. É, depois já reperei nisso. Eu estou a ouvir o gajo a conservar. Eu comprei o meu loot. Ah, eu vou atrapalhar as minhas quintestolas que não quero para nada. Aqui é o meu loot. Aqui é o meu loot. Eu conectei na lava, mas foi ok. Reperei o meu loot. Onde estás? Eu estou na ravina. Mas eu não estou na ravina, eu estou fora da ravina. Vem cá buscar-me. Estás aonde? Estás fora da... Mano, vai para a parte onde está aberto. Os dragões estão abertos. Sim, agora vai para a frente. Ai, o que é que dá? Eu não perdi por esta semana. Não perdi, está vivo. Então está aonde? Está aqui, estou-lhe a ver como eu chego lá. Vem cá, não morreu. Diz-me o seu perdão. Puta foda-se. Puta, está bem. Espera aí, deixa-me esconder aqui. 25... 70. 25, 70. 25, 70? Sim. Acho que ela está ali, já. Que susto, foda-se. Merda de dragão. Não, não és tu. É um dragão. Um placer. Eu morrei, mas ok. Vamos lá. Esquisito, foda-se. Ah, exquisito. Cheio de ganho. Não consigo respirar. Estou no 25, 70. E sim, sei do vulcão, a menos. Regaia, vem cá. O que é que nós íamos fazer com o fabricador, já temos um? O que é que é? Tens um, uma, uma cela de ser boa? Mas não era muito boa, era de 93, então. Mas é melhor que a normal. Eu não perdi a humana, agora está vivo. Agora é só procurá-lo. Tu és bem negativo, peixes logo na cena negativa. Não pode ser assim. No Fortnite é, esqueçamos morrer, vale a pena. E depois matamos a todos. Depois vamos para uma fase outra vez, esqueçamos morrer, vale a pena. Opa. Como é que eu não consigo? Meus cachorro. Vem para 25,70. Eu estou no 25,70. Eu morri. Uau. Morraste com o quê? Com a lava, não é? Tu não viste onde é que estás, não é? Eu disse! E depois eu morri. Tu não viste que eu morri. Então sei que quando eu viste que eu morri, saias dali, não é? Pensa, mano. E eu avisei-te, não caes na lava que tu morres instantaneamente. Vais para a lava? Estás à espera do quê? Olha também, o que é que eu faço? Eu vou e consigo. Só havia lava, não havia nada. Estão boas aves. Boas aves. Boas aves. Não conseguia. Estás perto da lava. Foda-se. Estás perto da lava com a mana. Pensava, já que está aqui muito lava, eu vou sair daqui, não é? Foda-se. É. E eu sou um deus. Queres ver? Olha, eu consigo fazer isso. Oh, mana. Consigo encontrar o mana e zelo. Olha, não vais para aí. Está aí lava. Queres ver? Eu te odeio para ti, porra. Eu te odeio para o mana. Foda-se. Mano, se os dois mamães morreram. Eu consigo fazer mais mana. Não te preocupes. Mas eu quero o outro que está nos mana. Tá bem. Lembra quando tu morres? Não lembro. Foi no 2570. Ok, consegui te ouvir. Foda-se. Estes manas de aparecer mano. Foda-se. Foda-se. Estes manas de aparecer mano. Foda-se. Encontrei-me na luta. Mas era melhor que eles aparecesse, não é? Senão era mais fácil de matá-los. Nasceste na base? Não, não sei. Perca o bocão. Acá é boa. Não há um zéu, não sei assim. Não foi lembro. Unho, não sei. Não está. Não há um zéu. 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 Aquilo que está a dormir ainda, que tu lançaste. Nasces perto da Radinha? Não está. Já estás com a mana? Mantes não. Por favor. Mantes não. Estes mais rápido que ela. Foda-se puto, eu saltei, porque é claro que é todo bugado, vou nascer na base, vou buscar um mana e vou para aí, não vou buscar um mana que é meu, o cara é um dragão, já. Como é que é suposto eu ir buscar o meu loot, mano? Onde é que ele está? Eu vou para aí ajudar-te. Está no meio da lava? Está mesmo dentro da lava? Está. O que é que tinha de importante? Tipo que se é, mas... Mas eu não quero saber do meu loot, eu quero saber do mana-garden. Ah, estou por aí, está ok. Estou de 70 a 25. Eu vou ouvir o mana-garden, é só pá? Estás a ouvir? Eu tenho a ideia de encontrar. Ainda bem, ainda bem que eu estava agressivo. Se ele não morre. Eu quero eu consigo aproximar dele. Já estou a chegar. É só um que ele lava. Eu não morre. Hummm... Ai que raiva te eslaga de tanto... Tudo foi que você estava agressivo e morreu. Não porque é que eu morri e tu não... Eu não... Eu não... Foda-se... Eeeh! Eeeh! Pois é! Passa lá, mano! Eeeh! Eu tinha umas webs! Eu tinha um... Um príncipe de webs! Legs de... Ferro! Ferro! Cala-te! Uhum! Duvido! Como é que conseguiste essa cena? Ai! Gostava de sair da gruta! Ah mano, come on! Ah mano, come on! Puto! Estai puto! Estai puto! O gajo de ser voltou, o gajo de ser voltou! Tá bem! Tá bem! Puto não vais fazer nada! Tu és uma mini pessoa que o gajo está no céu no caralho! A minha coisa é encantar-te mano! Que chatos! Puta que raiva mano! Isto estava mal raiva! Raiva que tu me dás! Raiva que tu me dás! Foda-se! Eu disse! Não vais para a lava! Tu vais para o puto da lava caralho! Foda-se! Eeeh! Como é que és que vou a te salvar sem a lava? Eu... Foda-se! Então! Tinhas cuidado! Pensava que tu és um gajo que tem cuidado! Eu estava com um lugar que tem cuidado! Era só lava! Era só lava! Eu estava sem ter lava! Eu estava em cima da lava! Como é que eu estava em lava? Tu és que és burro! E não me vês! Tu estávamos no sítio em cima! Oh meu Deus! Então! O que é que tem? Eu disse! Podias ter dito isso! Não! Tu podias ter pensado nisso! Você está dentro da cavo! Cheia de lava! Eu estava no vulcão! Estava dentro! É o que é? Tu não me vês! Estou muito burro! Está bem! Espera! Estou a buscar um dragão! Estou a buscar um dragão! No que é isso! Estou a ir para aí com a dragão! Estou a ir com a dragão! Estou a ir na escola! Eu quero arriscar umas manas! Ai meu Deus! Isto está de grato! Ai que negativo! Puto! Foda-se! É verdade! Dragões demoram um pouco tempo! Até um peter é mais rápido que um dragão. É um dragão do crystal, é mais rápido que no teu normal. Mais rápido que um peter, mais rápido que um guarifo, mais rápido que uma coruja, mais rápido que um acima. Estás em coordenadas? Eu estou na gruta, estás a gozar. Oh man! Não consegui sair com o dragão mais rápido. Ficou um Ironclampage e eu mancava aqui ali. O teu corpo não aguenta ir para desaparecer, tá? Fogo. Mas eu não tenho paciência para estar aqui à espera. Então não deu isto a este lado do arco. Arco é preciso paciência. Mas se não tens paciência, ainda és bom no arco. Estás bom no arco, já joguei. Morrei. Não morrei a esperada ou não apareceu? Mas não. Não. Mas não apareceu. Estás em casa? Estou. Ah quer dizer, agora já não. Por'ma, tá eu vim chamar-te agora para o meu pador. Pronto. Agora já olhe-a o calão. Estás aí pronto. Eu fico amolado nessa cara. Não! Não. Não vou para casa! É você da outro vulcão! Estás aí no vulcão! Estás lá Não. Isso quando eu vou dar estragão quanto eu encontrar os Romania? O que? Está aqui uma base! Eu sei! Eu não sou como tu que vê uma base de pedra e vai-lhe ao cair dela Obviamente! Que gosto de fazer isso! Isso é mau! Depois tu é que ficas a chorar Não é! A vozinha de pedra O que é que é o Overdose? O nicho eu te... Nite Supremo! Tá aqui um gajo me chama-se Nite Supremo Boa! Não quer saber! Quero-te ir para aqui calma! Estou a chegar já! Estou entrando agora no bucãe! Estás onde? Pera agora tenho que ir para aí não é! Ok... eu estes com muitas manas Esperai eu estou no 20 Espera ai, eu vou manter na minha linha e vou ter um vulcão. Vê se me vejo, estou com um cristalidade, um dragão. Também vou passar por todo o vulcão. Não, mas ainda não é que é o vulcão. Não, não é que é o vulcão, eu vou passar por cima do vulcão. Estou a deixar o vulcão, estou a ver. Como é que estás? Estou no 25, estou no 25. Mas tu não me estás a ver? Não. Estou em cima, no 25 e 70. Tu não estás, tu estás em cima? Estou, estou em cima. Vê se me vejo. Estou mesmo em cima. Não. Estás com um lightning ou com um... Cristal, Cristal. Estás com um cristal rosa? Não, não é que azul. Azul clarinho. 20, 25 e 70. Literalmente em cima. Estou, tipo, na ponta da ravina. Estou, tipo, na ponta da ravina. É a ponta da ravina, literalmente. Ok. Mas manda ajudar a um ghost. Onde é que foram? Estás com a ver aqui? A onde? A tua direita. A direita? Direita. Vem para aqui. Eu estou aqui. Ah, vou cair! Fica para aqui. Fica aqui, peraí. Ah, vamos à procura deles. Pronto. Eu vou ir para baixo. E depois... O quê? Dentro da ravina? Hum-hum. Eu nem estava aqui. Entra aqui dentro e vai para trás. Olha... O que é isto? O que é que estou a atacar? É um lugar. É um lugar. Ok. Então aqui... Pronto. Eu morri aqui. Ok. Agora entrasse. O que me interessa é os manos. Estrasse nisso. Estes os encontros. Vai mais. Vai para onde estava o gajo da poteira. Acho que o gajo... Eu morri aqui com o mano. O mano deve ter saltado. Deixa-me isto a muito sol se não morreram. Não há vida tribo. Não, porque eles não apareceram. Eu vou ver o logo. Eu já estou aqui. Já não morreram. Já não morreram. Estranho. Estranho. Esta está aqui. Estranho. Estranho. Vê-se os vejo. Os vejam. Os vejam. Está aqui. Porém. Estranho. Eu morri aqui com ele. Mas restou aqui ou para trás? Não, vem andando por aqui e depois não deve voltar para trás. O gajo com a lava deve ter ido picando até aqui ao fundo. Está aqui? Faz follow-up para eles seguirem. Não, volta para trás. Como? Os gajos não podem ter muito longe. Ai! Morresto não? Não. Vida-me. Portanto, tremeis à porrada. Fiquei sem metria. Desculpa, voltei. O gajo deve ter morreu. Ok. Fique safe. Não estão aqui dentro. Acabemos aí. Por que é que tu está tostão, mano? Vai até o fim da ravina. Já fomos? Não, não. Aí para a direita. Agora vai para o outro lado. Eu acho que ela está alentando no vulcão. Já vai ter ido longe. Mesmo? E os dragões devem os ter seguido. Os dragões não saem por muito tempo. Os dragões não saem por muito tempo. Vamos ver por aqui. Vai à cena do vulcão. Assina tipo aquela boba onde o vulcão tem. Tudo isso causa que tu és burro. Não, tudo isso causa que tu morres. A tomar após Andragans. Cala-te boca. Ok. É aqui que eles chamam a erupção. Porra, a minha vez. Eles não podem ter ido longe. Só se eles morreram. E o cois não disse nada. Não, isso não pode ser impossível. Tem que dizer. E logo dentro ele não estava a dizer que estão mortos. Que estranho mano, foda-se. Eu, 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 eu estimulo eles de ouvido. Simplesmente não fogem. Eles quando estão agressivos eles te saltam. Usam o gelo. Fazem aquela tipo... Sim, mas não vou logo. Para... Para... Que estranho. Isso é super estranho. Não vão tipo até ao deserto. Só com um gajo. Um gajo... Estiverá a traí-lo. Ai que dor de cabeça. 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 É que dor de cabeça. É que dor de cabeça. Ainda, chega morto! Ai, 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 ai! Vá morrer daqui, a Deus morrer! Veste? Morreu... Tu morreste? Não! Bem, tinha razão. Não... Fiquei só a sura. Vá, fica aqui a por amanhã. Aproco, acho pra descer? Vá, fica. Pá, vá, esquece, vá! Fua puta, obrigadinha Leitans! Uma merda! Eu confiante... Onde é que deve encontrar as boas? Se calhar eles vão ficar aqui e vão estar a proteger Oh meu deus Olhem eles ali Acho que é a cenoura Esquece a cenoura Parecia Não, não, não Não, não, não Está aqui a puxar-me por todo lado Que raiva Olha aí, olha aí Toda a culpa é toda tua Morri Morri Oh que forte Mata-te Não dá pra matar Não dá pra matar Queres que eu me mata? Mato-te Eu vou encerrar Mato-te Vai para baixo Faz uma armadura Faz pecaneta para ti Fica contra a quita outra vez. Eu vou redor à procura. Porque eu não sou desistente. Que piada. Eu quero ir fazer a raid. Vamos fazer a raid. Não, mas precisamos dos gatos aqui. Não precisamos da... Leitão, não. Não vou fazer a raid. Olha só. Vamos um golem. Vamos o porco. Vamos a snowwall. Não. Eu não gosto de fazer raids. Assim tão fortes. Porquê? Porque nós sempre perdemos material. Ou perdemos cicatros. Ou perdemos golem. Não vamos perder material nenhum. Eu não quero... Pois, isto é muito mau. Eu não quero ir para a raid. Mas eu quero. Mas eu não. E tu não és bom no ar ainda. E eu não sou bom no ar que sou. Não és não. Porque eu destruí não sei quantas torretas. E não fui eu que morri. A tentar tomar um golem. Pois não. Eu também não morri? Não. Só por acaso. Não. Não. Eu tenho que tomar um poison. Um poison poison poison. Ai então. E os drogões vão estar atrás de mim. Oh my fucking god. São gajos. Ai são gajos. É gajos. É gajos. Tchau, 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 tchau. Ah é? Já vamos ver. Já vamos ver. Não, não, não. Chupa. Peguei um. Peguei um. Peraí. Matei um. Matei um. Um já morreu. Próximo. Vá venha. Anda, anda. Estes caras vão dar dano. Deu-me 5 mil danos. Deu-me 5 mil danos. Mataste-me. Deixei-me coisa draco. Deixei-me coisa draco. Deixei-me coisa draco. Outro. Toma caras. Ando cá. Toma. 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 Olha. Chupa. Morrerão. O que é curtinho? O que é curtinho? O que é curtinho? Eu tinha pokebolas sem nada. Metal. Peda pouco. Uma blueprint de uma pistola guarda podre. O que é que foi? Uma blueprint de uma pistola? Estou a desaaar. A sério? Não me digas. Cala a boca. Ando a jogar Fortnite. Ou eu vou dormir. Que eu estou cheio dessa. Acorda demais. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Mano. Eu acordo primeiro do que tu. Não. 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 É a cor da primeira pessoa que eu não estava indo lá. Eu já fórmula 1. Não tenho fórmula 1. Não tenho fórmula. Exatamente. É. Exatamente. Arbo de gala. Forra. Vamos. Dois jogar. Dois jogar. Se eu a alto quiser. E eu jogo. Eu vou para o GTA, e depois, passando uma hora, vamos para o Fortnite. E depois eu venho para aqui. Eu vou fazer bebés de manegarmo. Eu vou fazer bebés de manegarmo, é. Para de cantar, não cantais bem, não cantais bem, não cantais bem. Olha, estão 5 pessoas a ver a minha live. Ah, bicho. Que perfamoso. Olha, um é o Leandro. E eu chamo o João Laranjeira. Pode-te chamar, se quiseres. Assistir a transmissão. Assiste. Zero pessoas. Oh, pra caralho. T-L-O-U-Faction Spider. O que é isto? Sei lá, eu não meto título. Olha, só para veres o quão tipo é isto que ainda estás a fazer assim. Ainda estás a... a entrar na gruta. Então, eu estou a entrar na gruta. Vou-te mandar um Olá. A minha ainda nem diz que está com outra uma pessoa a ver a live. Agora está a dizer. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Agora imagina que o teu amigo... Não sei o que... Fosse aqui e entrasse no... Server e disse para lá e disse para onde é que era a nossa... Base. Ficávamos furidos. Isto é... Fêmea. Ué, ué, ué quantos manegar mas é que mais temos em pókébola. Não, não, que eu meti dois para aí. É, pókos. Temos três. Ai. Temos, então, macho, já está aqui. E... Olá, António e Bernardo. Acho que eu tenho muito para ver. Eu acho que também tenho muito. Eu ia contar falar. Vou sair do ar e...